Procedendo ao cúmulo jurídico das penas e acumulação material da multa, atento ao disposto nos artigos 102, nº 2, parágrafo 1º e 97, ambos do Código Penal de 1986, vai o réu Armando Ndambi Guebusa, condenado na pena única de 12 anos de prisão e 162 mil meticais de multa.